É minha rapaziada, se eu cheguei e falei pra vocês ao longo dessa semana que o Atletiba começaria no jogo contra o Operário por acreditar que o Atlético poderia ter uma atuação consistente, que passaria confiança, que passaria credibilidade que daria alguns indícios técnicos e táticos pro Osório, eu acho que o jogo contra o Operário ele teve um efeito inverso ele pode ser muito útil nessa perspectiva de Atletiba que acontece no domingo mas não é pra gente se inspirar no jogo contra o Operário é pra gente pegar o jogo contra o Operário e entender o que a gente não deve fazer o jogo contra o Operário de alguma forma virou um grande alerta pro Atlético de se você continuar fazendo as coisas como elas vêm sendo feitas você vai ter muita dificuldade no seu principal jogo nesse início de temporada porque no final das contas o jogo contra o Operário foi muito ruim se você me perguntar o que aconteceu de bom no jogo contra o Operário eu te digo uma coisa, Filipinho sem o Filipinho, o Atlético ele teria uma atuação de um grande nada teve uma finalização aqui, um passe ali, uma troca de passe a colar mas no final das contas uma atuação muito pobre uma atuação onde competitivamente o Atlético ele foi insuficiente em muitos momentos o Operário ganhou muitas divididas, ganhou muitas disputas o Atlético com a bola não conseguiu controlar o jogo como Juan Carlos Osório desde que chegou ele se coloca nessa posição de querer controlar as partidas e controlando as partidas que ele acredita que o Atlético vai conseguir chegar às vitórias então é muito difícil destacar algo que o Atlético fez de bom até porque não fez de bom então acho que é um grande alerta, é uma grande atenção para o jogo contra o Coritiba não virar o início de um momento ainda mais complexo no início da temporada o torcedor do Atlético ele vai, é o Colto Pereira, eu tenho certeza disso o torcedor do Atlético que não conseguiu o seu ingresso vai estar acompanhando o jogo mas ele vai estar acompanhando o jogo amargurado pelo último Atlético receoso da maneira que o Atlético vai entrar em campo e preocupado principalmente com as invenções de Juan Carlos Osório as invenções, as escolhas, o caminho que Juan Carlos Osório vai optar nesse Atlético acho que vai dizer muito sobre a sequência dele, sobre a sequência do Atlético sobre até mesmo a sequência no Campeonato Paranense uma derrota no Atlético pode ter um peso muito grande eu não estou falando de demissão mas eu estou falando de um baque emocional um baque num momento muito crucial da temporada que às vezes é muito difícil de você se recuperar até mesmo dentro de um trabalho então domingo é um jogo para o Atlético ser grande domingo é um jogo para o Atlético lidar como clássico como jogo grande como jogo que ele quer jogar domingo não é mais um jogo de Campeonato Paranense domingo é um jogo para se impor vamos ver se o Atlético vai conseguir porque até agora eu acho que se tem uma marca que o Atlético dispensa nesse Campeonato Paranense é a marca de clube que se impõe logo o Atlético que é o melhor time da competição logo o Atlético que é o time que tem o melhor elenco tem o maior investimento era para o Atlético estar se impondo com mais tranquilidade era para o Atlético estar se impondo com mais naturalidade podemos dizer assim e eu não acho que isso vem acontecendo ah Thiago isso não vem acontecendo por causa do Osório também eu não digo nem também digo principalmente e acho que o Osório ele entra num momento perigoso para qualquer técnico no futebol brasileiro um momento onde não se sabe se ele é problema ou se ele é solução porque eu acho que ele chega como solução se a gente for lembrar da polêmica gigante que existiu até o Atlético encontrar o nome do Juan Carlos Osório passando por Domenech Torran passando por Alfaro passando por Almiron passando por vários nomes o Osório ele pinta como um cara que já conhece o futebol brasileiro um técnico de Copa do Mundo um técnico experiente um técnico de boas ideias e não é pelo início conturbado que o Osório deixou de ser esse cara só que a gente imaginaria que o impacto que ele causaria em um Atlético que sofreu muito na temporada passada pelo fato de acreditar que acabou fazendo escolhas que não deveriam ser feitas para o comando técnico o caso de Paulo Turra e Wesley Carvalho muito pelo fato de serem treinadores inexperientes a chegada do Osório era para resolver um problema a chegada do Osório era para solucionar uma questão que muitos acreditam que foi a principal questão que fez o Atlético não atingir os objetivos da temporada passada então qual era a ideia o Osório vai chegar vai solucionar nossas pendências nossas questões nossos problemas naturalmente o Atlético vai jogar futebol porque beleza não é para sair goleando não é para encantar mas é para estar entregando mais do que está entregando agora e naturalmente o time vai evoluindo a questão é vamos lá pensar juntos o Atlético consegue se impor não o Atlético faz boas partidas não o Atlético está evoluindo não o Atlético tem coletividade não o Atlético tem individualidades potencializadas teve até em alguns momentos isso eu vou reconhecer então assim quem era para ser solução está começando a virar problema nesse último jogo um roteiro muito parecido por exemplo um jogo contra o Cascavel time perto do time titular cedendo algumas oportunidades tendo dificuldade para sair da pressão tendo dificuldade de fazer essa bola chegar em uma zona um pouco mais avançada então os problemas eles são vistos em todo o campo em todos os setores e a gente não vê a melhora nem a melhora de jogo a jogo nem a melhora de primeiro para segundo tempo não parece que o Osório ele consegue olhar putz a gente fez isso errado no primeiro tempo e consertar no segundo sabe no jogo agora contra a equipe do Operário estava muito claro que o funcionamento do nosso meio campo não estava legal qual era a ideia sai o Eric que estava jogando absolutamente nada inclusive a insistência no Eric que hoje cara está sendo cada vez mais difícil de engolir falta competitividade falta sangue falta capacidade de entrar no jogo mas era natural sai o Eric entrar o Cristian só que o Osório ele nunca opta pelo natural o Osório ele nunca opta pelo óbvio o Osório nunca opta por tudo que todo mundo está vendo ele precisa sempre fazer algo um pouco diferente ele precisa sempre fazer algo um pouco fora do comum parece que ele está buscando o brilho dele a todo momento ah mas essa alteração foi por causa do Osório ah mas essa escolha foi por causa do Osório e no final das contas o que o Osório ele precisa fazer é deixar os jogadores brilharem deixar dentro de campo reconhecer ele a gente não precisa que as substituições dele falem mais alto a gente precisa que o futebol do time do Atlético fale mais alto e o futebol do time do Atlético hoje na véspera de um clássico na véspera de um mata-mata de campeonato paranense que pode ser extremamente cruel extremamente traiçoeiro o que o campo grita é que o futebol que o Atlético joga é pobre o futebol que o Atlético joga não é legal de se ver não compete como deveria competir não se impõe como deveria se impor ah Thiago mas você está falando para a gente demitir o Juan Carlos Osório óbvio que não eu de alguma maneira continuo gostando do Osório Osório foi um cara que eu sempre quis ver treinando o Atlético só que a gente precisa botar os pingos nos rios só que a gente precisa dar acesso ao que é de César e hoje o trabalho do Osório é um trabalho ruim ah mas é início de temporada pode ficar melhor e se eu pudesse assim fazer uma aposta eu acho que tem potencial para ficar melhor mas o impacto de um bom técnico se tem algo que o futebol brasileiro me ensinou às vezes ele é mais rápido do que a gente imagina posso dar um exemplo Antônio Oliveira no Corinthians o impacto do Antônio no Corinthians foi imediato Dorival no São Paulo Carpini no São Paulo próprio Abel no Palmeiras então assim óbvio que tem alguns técnicos que demoram mais o Luiz Castro no Botafogo eu vi muita gente comparando fez um estadual ruim porque o Osório não pode ser um novo Luiz Castro pode porque o Osório não pode ser um novo Caixinha pode mas assim eu vou acreditar que pela disparidade técnica que o Atlético tem em relação aos outros times eu vou acreditar pelo material humano que o Osório tem pelas condições de trabalho que o Osório tem que era muito mais rápido dar essa resposta do que ele está demorando posso estar sendo um pouco apressado podemos dizer assim mas eu vou contar um negócio para vocês não sou eu que sou apressado eu sou um cara que super defendo o trabalho a longo prazo mas eu vou te contar aqui apressado o futebol brasileiro é um futebol de respostas imediatas não adianta a gente querer lutar com isso eu tentei lutar por Antônio eu tentei lutar por Autor eu tentei lutar por outros vários mas eu entendo se não vencer se não der resposta se não jogar minimamente bem não tem como sustentar um trabalho é até um pouco cruel falar isso mas o futebol brasileiro ele é cruel então o Osório hoje é um problema? acho que sim acho que um excesso de escolhas ruins acaba virando um problema acho que um excesso de falta de leitura de jogo acaba virando um problema ele pode ainda ser uma solução? pode mas ele tem que se atentar ficar batendo no peito como se nada estivesse errado parece até um pouco assim não vou nem falar arrogante porque eu acho que é da áurea dos treinadores ser um pouco arrogantes mas eu acho que é um pouco assim burro burro é muito mais fácil reconhecer o erro e acreditar que vai melhorar e trabalhar pra melhorar mas fingir que nada tá acontecendo é burro dá pra dizer que o Osório tá sendo burro nesse sentido não nas escolhas porque eu acho que não existe escolha inteligente a escolha burra existe escolha ousada a escolha um pouco mais conservadora mas ele tá sendo burro por negar o óbvio e não que ele não possa fugir do trivial e não que ele não possa optar por caminhos que não necessariamente a gente escolhe eu acho que o Osório ele tem o suficiente pra fazer o simples o simples é chique é o menos é mais eu vi muitas temporadas de Masterchef né e se tinha algo que o Fogaça sempre falava pros participantes é menos é mais acho que o Osório tá precisando ouvir esse conselho professor Osório dá pra dizer com tranquilidade menos é mais o o o o o o o o Obrigado.